Todos os dias, alunos da Rede Pública de Ensino de Mojimirim, no interior de São Paulo, participam das atividades oferecidas na Instituição de Incentivo à Criança e Adolescente, o ICA. As atividades acontecem no horário alternado ao da escola. Na sede do ICA, eles encontram aulas como teatro, dança, música, mediação de leitura e circo. E nada mais do que a gente usa a arte do circo para passar os valores. A gente usa a arte para educar, para ensinar, para ajudar no trabalho em grupo, que é muito importante. O simples fato de você jogar um malabares aqui no circo, na escola você escreve também, ajuda na escrita. A coisa também da inclusão social, que é uma coisa que pega bastante. Se incluir cada um tem o seu tempo de aprendizagem. O ICA foi o ganhador do prêmio Itaú Unicef 2011 entre as instituições de grande porte. A iniciativa da Fundação Itaú Social e do Fundo das Nações Unidas para a Infância está completando 20 anos, homenageando ações que promovam educação integral através de parcerias entre escolas públicas e organizações da sociedade civil. E por meio dessa combinação da ação da ONG e da escola pública, você tinha que a criança, o dia inteiro, tinha a possibilidade de ter a garantia dos seus direitos de vivenciar experiências educativas. O que é o que é o que é o que é o que é?